Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Café com Dan E no vídeo de hoje eu vim fazer o que? Vim responder algumas perguntas Quem me segue no Instagram sabe que eu coloquei lá nos stories uma foto com um box Pra vocês me perguntarem algumas coisas pra eu responder em vídeo Algumas coisas eu acabei respondendo lá nos stories mesmo Que era coisa tipo, você gosta de pão? Eu separei algumas outras perguntas pra trazer pra cá Porque são perguntas que eu gostaria de responder em vídeo mesmo A primeira pergunta é da Nath Alves e ela me perguntou Quando vai rolar algum sorteio? Vai esperar atingir qual marca? Na verdade eu tinha muita intenção de fazer um sorteio quando eu chegasse aos mil inscritos Mas assim, muito, muito antes da quarentena Não sabia que a gente ia, na verdade ninguém sabia né Que a gente ia chegar a esse ponto na nossa vida Em que a gente não pode gastar demais A gente tem que poupar o que a gente consegue, o que a gente pode Principalmente essa questão de não poder sair de casa toda hora Então eu vou esperar por um momento um pouco menos conturbado Na história da humanidade pra poder fazer algum sorteio Mas eu pretendo fazer assim que as coisas voltarem ao normal, tá bom? A próxima pergunta também é da Nath Alves e ela me perguntou Como você avalia sua evolução dentro do YouTube? Tanto em quesitos técnicos como interação E assim, eu comecei no YouTube faz uns 5 anos E a princípio eu comecei no YouTube porque eu tinha um blog literário Pra quem não sabe, eu tinha um blog chamado Malfeito Feito E no Malfeito Feito eu fazia resenhas, tags Não sei o que mais que eu conseguia fazer lá por conta da limitação Mas eu fazia bastante coisa lá E é justamente essa a questão né O espaço do site, o espaço do blog é um espaço um pouco limitado Pra você trazer algumas questões que vão ser bem melhor de serem debatidas e discutidas em um vídeo Então foi por isso que eu acabei migrando do blog pro YouTube No começo do meu canal eu tinha muito problema comigo mesmo Eu tinha muito problema com o meu corpo Eu tinha muito problema com a minha cabeça Eu ainda tava no ensino médio Então assim, eu morria de medo das pessoas na minha escola conhecerem o meu canal E sabe, me zoarem mais do que elas me zoavam Então eu não tinha toda essa liberdade que eu tenho hoje pra ser eu mesmo Eu confesso que o YouTube, ele me trouxe assim, muita coisa boa na minha vida Eu conheci muita gente legal por conta do YouTube Eu melhorei coisas importantes como me portar na frente de uma câmera E também a minha dicção por conta do YouTube né Por conta desse contato a gente tá sempre sentado gravando vídeos e tudo mais Então assim, obrigado, obrigado 5 anos de YouTube Agora sobre interação, é uma coisa nova pra mim agora né Eu não tinha todo esse contato que eu tenho hoje com inscritos Porque eu não tinha uma constância tão alta assim nesse quesito de postar vídeos E eu também não tinha um público tão grande né O meu público era tipo de 300 e poucas pessoas Então agora que tem bastante gente vindo comentar, vindo me mandar mensagem Às vezes eu fico um pouco perdido Porque eu não sei o que falar, eu não sei como responder Eu tenho muito medo de ser mal interpretado Mas eu acho que talvez isso seja alguma coisa que eu vá conseguindo melhorar com o tempo A Only Medeiros perguntou Como eu falei pra vocês né, veio do blog e tudo mais Só que eu tive uma grande inspiração também pra entrar aqui Que foi o próprio Alex do Book Aolic A gente era amigo ainda na época de blog Tanto ele quanto eu, a gente só tinha blog Então a nossa amizade era de blogosfera E aí ele falou assim Hum, estou pensando em ir para o YouTube Falei, hum, legal, não tenho essa coragem Ele me incentivou muito a vir pra cá E eu vim pra cá e só tenho a agradecer por isso A C.A.T.W. perguntou Como é a sensação de saber que você inspira pessoas a terem o hábito da leitura? Eu não acho que eu inspiro pessoas a terem o hábito da leitura Porque eu mesmo acredito que o BookTube Ele ainda é um nicho muito mais voltado pras pessoas que já leem Do que pras pessoas que não leem Pelo menos o meu conteúdo Em grande parte, na maior parte Ele é voltado pras pessoas que já leem Eu não sei muito sobre essa questão de inspirar as pessoas a terem o hábito Mas, por exemplo Quando eu indico algum livro E aí uma pessoa vai lá e fala que gostou da minha indicação Que vai procurar saber mais Que já comprou Que tá lendo por quem eu indiquei Eu fico muito, muito, muito feliz Pra mim esse é o melhor tipo de comentário que eu posso receber A Eline.io perguntou Primeiro livro que você ver que está na sua esquerda Calma aí Primeiro livro que você ver que estiver na sua esquerda Qual a primeira frase da página 156? Edmore pareceu mal A C.A.T.W. perguntou Quais as maiores dificuldades que você enfrentou Desde que começou a ser Youtuber ou BookTuber? Eu não... Pera aí, eu não entendi BookTuber Eu não acho que eu tive dificuldades reais na minha vida Porque o BookTuber ele só me trouxe coisas boas Mas eu acho que uma das coisas mais chatas foi quando um colega de escola Ele descobriu que eu tinha canal E ele falou que ele ia colocar o meu canal Num grupo do Facebook Pra as pessoas me darem hate Eu sei que pra ele foi uma brincadeira Eu sei que pra ele foi uma coisa tipo Ele não ia fazer isso Mas pra ele foi Nossa, vamos ver o que vai rolar Vai ser engraçado Mas pra mim me gerou uma crise de ansiedade muito forte Foi algo que me travou mais ainda, né? No momento de gravar vídeos E eu fiquei muito, muito, muito receoso de voltar pro Youtube depois disso Mas consegui superar e estamos aqui até hoje, não é mesmo? Eu acho que se eu tivesse uma outra dificuldade pra falar a respeito do BookTube Eu diria que a visibilidade que canais pequenos tem aqui na plataforma Porque a gente tá muito acostumado a ver BookTubers grandes A gente tá muito acostumado a ver pessoas com mais de 30, 40 mil inscritos aqui falando sobre livros Mas a gente também tem pessoas que tem 300 e poucos inscritos E que falam super bem de livros E que não tem visibilidade necessária pra poder crescer na plataforma E eu acho que isso, além de um problema do BookTube em si É um problema principalmente do Youtube O Youtube, ele sempre vai ter essa questão de enaltecer as pessoas maiores E colocar as menores, ó, lá, 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 lá embaixo Aline Francelino perguntou, qual livro que você acha que todo mundo deveria ler? Um livro que eu acho que todo mundo deveria ler é o Fahrenheit 451 Esse livro, ele pra mim foi um livro que me abriu muito a mente pra coisas que aconteceram já, sabe? Apesar de ele ser uma ficção científica barra ficção histórica Porque ele se passa ali nos momentos pós-segunda guerra mundial, se eu não me engano Ou é no meio da segunda guerra mundial Não me lembro muito porque faz um bom tempo que eu li Mas ele traz muito essa questão de proximidade dos livros que as pessoas têm Ele traz toda essa questão de um governo totalitário Que controla as pessoas ao ponto de impedir que elas façam algo tão simples na vida Que é ler E por que que o governo impede as pessoas de lerem E assim, a gente levanta muitas questões hoje em dia sobre livros que são censurados Pessoal que viveu aí a Bienal do Livro de 2019 no Rio de Janeiro Sabe muito bem do que eu tô falando sobre a censura de livros LGBTQIA+. Então eu acho que é um livro que assim Em qualquer momento da vida que você ler Você vai conseguir linkar com coisas que a gente vive na nossa realidade atual A última pergunta que eu vou responder é a da Nath Alves E ela perguntou O podcast vai rolar? O podcast tá tentando Ele tá lutando Mas a gente espera que sim Inclusive se você não sabe do que eu tô falando Se você não sabe Eu junto com a Andresa dos Escritos de Livros Aqui está Cá está a Andresa A gente tá com um projeto de fazer um podcast Mas a gente ainda tem alguns empecilhos na nossa frente E eu tô tentando reunir algumas outras pessoas pra participar desse podcast A gente ainda tá em uma negociação hard pra conseguir trazer essas pessoas pro podcast Mas até o momento eu tô assim um pouco coisado com o nome do podcast Então se vocês tiverem ideias para nomes de podcast Deixe aqui embaixo que isso vai me ajudar bastante Eu tô quebrando a minha cabeça com esse negócio há mais de dois meses Que eu não encontro um nome que seja da hora Pra poder lançar um podcast com ele Podcast basicamente ele vai ser sobre pessoas conversando sobre coisas É basicamente resumir o que é um podcast Então a nossa ideia é fazer leituras coletivas E de repente trazer leituras coletivas pro podcast Pra conversar e debater Séries e filmes e sei lá Coisas do mundo literário Coisas do nosso mundo daqui de veros mortais Mas no início tudo tá muito no papel ainda A gente tá se esforçando bastante pra tentar fazer isso virar uma realidade Pra tentar fazer esse sonho virar uma realidade Mas ainda tá um pouquinho difícil Porque eu ainda tô encafifado com o negócio do nome Bom, esse foi o vídeo Quero muito agradecer a todo mundo que mandou as perguntas Algumas perguntas eu não consegui responder aqui em vídeo Mas essas perguntas eu respondi todas lá no meu Instagram E nesse momento eu vim te convidar pra vir me seguir nas redes sociais também Porque às vezes eu lanço enquetes no Twitter Eu lanço algumas coisas assim Como o vídeo de hoje Lá no story do Instagram E aí se você quiser participar desse tipo de vídeo É só você me seguir e ficar atento aos meus stories E se você gostou desse vídeo Não esqueça de clicar no joinha que me ajuda bastante Quando você clica no joinha no YouTube Ele percebe que você gostou do vídeo E que outras pessoas que consomem o mesmo tipo de conteúdo que você Podem gostar também Abrindo aqui o momento pra falar que se você quiser comprar algum livro na Amazon O meu link ele tá aqui embaixo Isso vai me ajudar bastante Com esse link você basicamente vai comprar o que você já ia comprar antes Sem alteração no valor A única diferença é que a Amazon vai perceber Que eu recomendei os produtos de lá pra você E vai me dar uma comissãozinha Que vai me ajudar bastante Pois eu estou desempregado Bom é isso o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo e tchau tchau E aí E aí